Eu me lembro que quando era mais novo, eu nem sempre estava com o desejo de ir à igreja. Então minha mãe, insatisfeita com o meu comportamento, falava em voz alta uma frase que até hoje me faz refletir. A salvação é individual, meu filho, dizia ela. De fato, embora nós possamos ajudar alguém a encontrar o caminho da salvação, não podemos salvá-la. Por isso, cada um deve cuidar da sua vida espiritual. O capítulo 14 de Ezequiel confirma a individualidade da salvação. Nesta sessão, Deus fala dos juízos que viriam sobre seu povo desobediente. Porém, havia entre alguns judeus o orgulho de serem da família de grandes homens da fé. Abraão, Noé, Daniel, Jó, indivíduos que eram sinônimos de heróis. Porém, Deus avisa que ser da família de tais homens não influenciava em nada diante do tribunal divino. No verso 20 lemos, Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem a seu filho nem a sua filha. Pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida. Interessante que a Bíblia enfatiza que ser filho de grandes homens de Deus, ou mesmo ser da família de heróis da fé, não garantem a salvação. Isso porque o parentesco por si só não transmite valores espirituais. Cada um deve cultivar por si mesmo as boas virtudes. Na verdade, na Bíblia encontramos a história de filhos de grandes homens que seguiram caminhos totalmente opostos aos de seus pais. E hoje fico pensando em quão triste deve ser uma família ser salva pela metade. Pai se separar de filho ou irmão se separar de irmão simplesmente porque a religião não foi cultivada de forma semelhante por todos. Nem todos levaram a sério. E então, diante do juízo final, a união parental pode ser separada, pois não houve união espiritual. Por isso pense neste momento. Como está sua família hoje? Você tem se preocupado com a vida espiritual de todos? Tem perguntado como estão cultivando a religião pessoal? Escute, não se planeje passar a eternidade com a sua família incompleta. Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações.